Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai finalizar o mês de outubro. Fiz tantas leituras maravilhosas em outubro, gente, mas foi assim um mês muito conturbado pra mim. Não somente em termos de saúde, porque como eu mencionei no vídeo passado, eu quebrei dois dedos do meu pé. Então ainda estou de repouso, né, tentando me recuperar, esperando que os ossos voltem pro lugar. Mas, além disso, eu também perdi uma pessoa muito querida pra mim, que foi minha bisavó. Então, nesse meio período, eu tive a LD com o luto e isso foi refletido nas minhas leituras. Eu tenho a tradição de ler um livro de terror no mês de outubro. Às vezes eu só leio livro de terror, thriller, horror e aquela coisa toda. E esse foi o primeiro mês de outubro e muito tempo que eu não li nada do gênero, porque eu simplesmente não... não tava querendo ler coisas pesadas, sabe? Eu acho que eu tava num momento que eu precisava relaxar a minha cabeça, que eu precisava me desligar um pouco, né, das perturbações que estavam acontecendo no decorrer do mês. E, falando nisso, eu basicamente só li livros de fantasia. Eu acho que foi um mês muito importante pra eu fincar as minhas raízes no mundo da fantasia. Agora eu realmente tenho esse gênero como um dos favoritos e ele foi extremamente importante pra mim nesse período. A primeira leitura que eu vou mostrar é o livro que eu li com os meus alunos pro nosso clube do livro, que foi Drácula. Então, querendo ou não, teve aí um pezinho com um Halloween, né? Esse daqui é o Level 3, que fica ali mais ou menos no pré-intermediário, né? Entre o A2 e o B1. É um livro bem legal. Essa edição aqui vem com o CD e também tem algumas imagens, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outras. Foi uma discussão maravilhosa. A gente falou bastante sobre o estereótipo do vampiro, o que ele representa, como que ele mudou no decorrer dos anos do Drácula até atualmente. Foi uma ótima discussão, como sempre. Drácula é um dos meus livros favoritos da vida. Foi um dos meus primeiros contatos com a literatura de horror no período vitoriano. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse livro. E eu preciso reler da forma integral, assim, muito em breve. Talvez ano que vem eu acho que eu consigo reler Drácula, porque é uma história muito, muito, muito especial pra mim. E aí ele continua, né, sendo esse favorito. É sempre maravilhoso revisitar os seus livros favoritos e, principalmente, discutir eles com outras pessoas, né? Ai, eu amo essa parte do clube do livro. Em seguida, continuo com a minha obsessão com a Sarah J. Maas. Já falei pra vocês que eu vou ler tudo que essa mulher já escreveu. No vídeo passado, muita gente me recomendou o Trono de Vidro e eu, com certeza, gente, vou ler o Trono de Vidro. Eu só tô esperando a Black Friday pra eu comprar o boxe, porque eu sei que ele é paperback, eu sei que tô sabendo de todos os problemas que tem com relação ao boxe, mas eu realmente quero ele porque é um livro que eu vou rabiscar por inteiro. Então, assim, não quero me apegar tanto à edição física, que eu, normalmente, já sou meio desapegada, né? Então, eu, com certeza, vou ler Trono de Vidro. Penso num projeto de leitura conjunta? Penso. É uma possibilidade. Se mais gente se animar, pode ser que role, mas sim, Trono de Vidro, com certeza, será lido muito em breve. Mas, nesse mês de outubro, eu comecei uma nova série dela, que é Cidade da Lua Crescente. Então, eu li o primeiro volume, que é Casa de Terra e Sangue. E, gente, assim, cinco estrelas, favoritado, uma das melhores leituras desse ano. Eu tenho a impressão que eu vou amar todos os livros da Sarah J. Maas, de verdade. E é claro que, por saber que em janeiro vai lançar o terceiro livro, eu já comecei a leitura desse, já tô na metade do segundo. Quero muito ler o Acotá 4, né, que eu esqueço, o Chamas Prateadas, se eu não me engano. Ai, gente, eu sempre me esqueço do título desses livros. Mas eu, com certeza, quero ler, porque, até onde eu sei, tem aí alguns spoilerzinhos, que vai ter alguns spoilers no Crescent City 3. Então, vai ser lido. Esse livro fez muito, mas assim, muito sentido pra mim em outubro, porque ele é um livro que fala sobre luto. Principalmente ali no final tem uma cena tão bonita, que assim, eu me emocionei demais, eu chorei demais no final desse livro, justamente por aquela cena da Bryce com uma determinada pessoa. Fez muito sentido pro momento que eu tava vivendo, né? Mas sobre o que é a Cidade da Lua Crescente? Primeiro de tudo, eu acho que esse é um livro que você tem que ler se você já estiver um pouco acostumado com o gênero da fantasia. Eu já li O Cílio dos Anéis, então não foi tão impactante a questão das terminações políticas, né? Todos os laços sociais e políticos que envolvem aqui esses personagens. Mas se você não é muito acostumado, talvez esse não seja o melhor começo. Por quê? O início desse livro, gente, ele é caótico. A Sarah James vai jogando informação em você que lide pra entender o que tá acontecendo ali naquele mundo. Esse mundo aqui de Lunation, Lunation, eu nem sei como é que pronuncia, ele aborda todo tipo de ser mágico, mas assim, é todo tipo mesmo. Tem feérico, tem lobo, tem bruxa, tem vampiro. Gente, é uma salada fantástica isso daqui. Mas é um livro muito, muito bom. As primeiras 50 páginas, elas são confusas porque ela vai jogando informação como se você já tivesse habituado com o que tá acontecendo naquele mundo. E o que eu sugiro, que foi o que eu fiz, é fazer uma lista de personagens e colocar ao lado as características dele, o que ele representa, né? Ah, esse aqui é lobo. Ah, esse daqui é parente de fulano. Esse aqui é parente de ciclano. Pra você ir montando esse quebra-cabeça, porque realmente é um pouco caótico. O início desse livro, ele pode ser um pouquinho complicado. Mas a partir do capítulo 5, a coisa muda, assim, ela vai de 0 a 100 muito rápido. Como eu disse, é um mundo com diversos seres fantásticos, e entre eles, a nossa personagem principal, que é a Bryce, é uma semi-feérica. Então, a mãe dela é humana e o pai é um feérico. E ela tá ali nesse mundo sendo constantemente inferiorizada, porque ela é uma semi-feérica, então eles são tidos ali como pessoas de uma classe inferior aqui nesse mundo. Os semi-feéricos têm um estereótipo de serem promíscos, né? De serem fáceis, principalmente as mulheres que são colocadas numa posição de prostitutas. Então, tem todo... A Bryce sofre bastante esse preconceito. E a gente vai acompanhar a amizade dela com a Danica, que é a alfa da matilha dos demônios. Então, é ela quem comanda essa matilha. Ela é a cabeça ali de todo esse grupo de lobos. É uma amizade muito, muito linda, muito tocante. A forma como as duas vão se desenvolvendo, né? Até determinado ponto da narrativa. E o laço de amizade que a Bryce tem com a Danica. Até que um dia tem um crime que vai abalar a vida da Bryce. E é por isso que eu falei que esse é um livro sobre luto. A partir desse crime, a vida da Bryce vira de ponta cabeça. E ela nunca mais vai ser a mesma. Depois desse crime, a gente tem um salto de dois anos. Anjos que novos assassinatos estão acontecendo com o mesmo modus operandi do assassinato que a gente viu dois anos antes, que abalou a vida da Bryce. E ela é convidada pelo arcanjo, né? Porque aqui a gente também tem anjos. O arcanjo é esse ser que comanda ali a cidade. Talvez a pessoa, numa hierarquia social, ele está bem no topo. E ela é convidada por esse arcanjo a trabalhar na investigação pra tentar entender a peça-chave. Porque ela estava presente em todos esses assassinatos. Então, eles têm a Bryce ali como uma peça-chave da investigação. E esse arcanjo vai designar um outro anjo, que é um anjo escravizado, porque ele foi um rebelde. Mas foi pego, né? A revolução que ele estava participando não deu certo. Então, ele foi pego e foi escravizado. Então, ele meio que tem que responder as coisas pelo Estado. O que o Estado manda fazer, ele faz. E esse arcanjo designa o Hunt pra trabalhar com a Bryce. E é claro que a gente sabe que vai rolar ali um affair, né? E tudo mais. E, gente, eu posso dizer que esse é um dos meus casais favoritos da Sarah J. Maas. Eu amo demais a Bryce com o Hunt. Eu acho que eles combinam. Eu acho que ele deixa ela ser livre. E ela também não empata a personalidade dele, as atitudes dele. Eu acho que eles se respeitam, assim. Há um respeito mútuo entre eles, que é muito bonito de acompanhar. E eu gosto demais. Esse livro, ele se passa realmente... É quase um thriller, assim, por dizer. Porque eles vão investigar todos esses assassinatos Pra tentar entender qual a conexão da Bryce E o que que tá ocasionando tudo isso, né? Qual o porquê dessas pessoas estarem sendo assassinadas dessa forma tão terrível. Esse é, assim, um livro fenomenal. Eu amei demais. É só mesmo. Fica a recomendação. Se você tá achando o início um pouco complicado, eu acho que é normal. Mas, assim, conforme você vai dando o andamento à narrativa, as coisas vão ficando mais claras. Por isso que eu acho que ele é um livro bem diferente de a Cotá. Eu acho que a Cotá, ele é mais focado na questão do romance ali, da Feyre, com o Tamlin, né? No primeiro livro e, posteriormente, os outros enlaces amorosos. Enquanto aqui, não. A gente tem, realmente, uma narrativa mais focada nas questões políticas, na formação desse mundo fantástico. São narrativas diferentes. Essa daqui, eu acho que ela é mais adulta do que a Cotá. A Cotá, eu fico ali, né? Meio um YA. Mas essa daqui, eu realmente acho que é um pouco mais adulto. E, como eu disse, é um livro que fala sobre perda, sobre luto, sobre você descobrir a sua própria capacidade. A Bryce, ela é posta em xeque muitas vezes. Ela sente que ela não é boa o suficiente em diversas vezes da narrativa. E é muito legal acompanhar o desenvolvimento dela e a forma como ela vai crescendo e se transformando na mulher maravilhosa que ela é. Já nesse primeiro, mas no segundo que eu já tô lendo, é ainda melhor. Realmente, cinco estrelas favoritadinhas. Vocês podem ver pelo tamanho de marcação, né? Bem, a seguir, eu vou mostrar pra vocês o maior surto do mês de outubro. É claro que eu amei muito Crescent City, mas não se compara, gente, ao nível de loucura que foi esse livro pra mim. E eu tô falando de Fourth Wing, da Rebecca Wirehouse. Yarrows, eu nunca sei como pronunciar o nome dela. Gente, pelo amor de Deus, o que que é esse livro? Eu sei que ele tá super hypado. É um negócio, assim, maluco. Se eu não me engano, esse livro foi publicado em maio e já em junho. Já tinha não sei quantas mil resenhas no Scoob. Todo mundo falando sobre esse livro. E o hype é real. Nossa Senhora! Mas eu fiquei maluca, maluca. Eu vou deixar uma foto minha aqui, lendo esse livro, pra vocês terem uma ideia de como que eu tava, assim, já fora de mim. Mas sobre o que que é Fourth Wing, né? Primeiro de tudo, infelizmente ele ainda não tem tradução pro português, mas eu acredito que não vai demorar muito pra sair, gente. Porque pelo hype desse livro, eu acho que merece muito uma edição em português. Essa minha edição aqui é lindíssima, ó. Tem um mapa aqui, tirando a jacket, é desse jeito. Isso aqui é um Jogos Vorazes com dragões. Essa é a premissa desse livro e é por isso que é tão bom, porque eu amo Jogos Vorazes. Nessa história a gente conhece a Violet, que ela tem ali por volta dos 20 anos, se eu não me engano. A Violet estudou a vida toda pra ser uma scribe, que é uma espécie de historiadora, né? Então ela é essa nerdzona, assim, dos livros, que estudou a vida inteira pra se transformar nessa pessoa que cuida das informações mais preciosas desse mundo de Navarre. No entanto, após o falecimento do pai dela, a mãe determina que ela, na verdade, vai ser uma rider. E os riders, eles são essa elite desse mundo, porque eles montam nos dragões. A mãe é uma notória general, os irmãos da Violet também são riders e também são excelentes no que eles fazem. Então ela tem uma reputação a zelar. No entanto, a questão principal aqui da Violet é que ela é uma pessoa muito frágil, fisicamente falando. Então ela é uma pessoa mirradinha, assim, né? Além dela ser pequena, ela é muito mirradinha e acredito que ela tem uma condição onde os ossos dela são muito frágeis. Portanto, ela tem, assim, todas as chances já quase nulas pra conseguir montar num dragão. E é por isso que ela treinou a vida toda pra se tornar uma scribe. E ela só realmente embarca nessa de se tornar uma rider por imposição da mãe dela. Todo mundo é contra a questão da Violet tentar ser uma rider. Então, o tempo todo, os personagens nessa narrativa estão subestimando a capacidade da Violet. Ela sempre prova o contrário de que ela é capaz de fazer as coisas que ela quer, por mais que o físico dela não seja tão evoluído quanto os outros personagens. É um problema o físico dela porque os dragões, que são os seres supremos aqui dessa narrativa, eles têm uma conexão com os humanos, né? Eles passam ali uma magia para os humanos, mas eles são muito meticulosos na hora de escolher o humano. Então, é preciso haver uma conexão muito forte entre eles. E eles não costumam escolher humanos fracos. Então, as chances da Violet conseguir um dragão, elas são mínimas. Até porque ela passa por diversas provações. São muitas etapas pra ela conseguir chegar lá na etapa final de finalmente tentar ali escolher um dragão. Como eu disse, é como se fossem os jogos vorazes mesmo, um ali tentando matar o outro pra ver quem é que vai conseguir chegar na linha final. Porque são poucos dragões e muitos riders, né? Mas quase todos eles morrem porque as chances de você conseguir montar num dragão são mínimas. E, gente, depois que os dragões começam a aparecer nessa narrativa, tudo melhora. É, assim, um negócio impressionante. A forma como eles conversam com os humanos, a forma como eles demonstram sentimento. O modo como os dragões vão se relacionar com a Violet e o outro personagem, que é o Zayden. Esse é um livro, assim, fenomenal. É um Eminence to Lovers. E eu acho que essa é a minha premissa favorita em termos de romance. Eu adoro casais, assim, que não se dão muito bem no início e conforme o passar da narrativa, eles vão criando uma conexão muito maior. Eu fiquei encantada com a narrativa. É realmente algo muito voltado pra ação. Mas, ao mesmo tempo, é muito precioso ver a evolução da Violet e a forma como ela vai ganhando mais confiança. Porque ela pode ser essa pessoa frágil, sim, mas ela tem uma personalidade muito forte. A mente dela é muito afiada. Eu adoro o senso de humor da personagem. Ai, gente, sério. Eu, assim, eu fiquei apaixonada por essa narrativa. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Se você ler inglês, corre pra ler Fourth Wing. Porque, assim, um negócio espetacular, é magnífico. E, nossa, eu já tô naquele livro, né? No vídeo passado eu falei que eu queria tatuar Velaris. Aí, depois de eu ler Fourth Wing, eu já quero meter um dragão nas minhas costas. Mas eu tô assim, gente. E o último livro que eu li foi The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Bordbent. É um nome bem dificinho, né? Esse livro tá disponível no Kingdom Unlimited. Infelizmente, também não tem em português mais boatos de que vai sair pela editora Suma. Muito em breve. E eu amei. Tanto o primeiro quanto o segundo livro estão disponíveis no Kingdom Unlimited e também no Audible. O que é maravilhoso, né? Porque depois que eu descobri esse negócio do Audible, gente, eu passo, assim, o dia ouvindo os audiobooks da vida. É maravilhoso. Mas, enfim. Esse livro aqui é sobre vampiros. E, nossa, tinha muito, muito tempo que eu não lia um livro sobre vampiros. Eu não consigo nem me lembrar o último que eu li. Talvez tenha até sido Crepúsculo mesmo. Bom, e nessa narrativa, uma humana, ela é adotada pelo rei Vincent, né? Que é uma pessoa ali de extrema importância pra essa sociedade. E é claro que, por ela ser humana no meio vampiresco, a vida dela tá sempre em risco. Então, o Vincent começa a treiná-la pra se defender, pra matar vampiros e tudo mais. Dentro desse universo, tem, novamente, uma espécie de jogos vorazes, que é o Kedjari. E no Kedjari, são vários vampiros lutando um contra o outro. Até que, ao chegar no ganhador, né? Você vai sofrendo ali várias etapas, várias provações. Você tem que fazer várias disputas. Às vezes, algumas provas são em dupla ou são sozinhas. Enfim. Porque, ao final, o ganhador é concedido um desejo da deusa. Todos esses vampiros obedecem à deusa Niaxia. Ou Niaxiai. São nomes bem complicados, né? Esse nome de fantasia, meu irmão, você não sabe como pronunciar nenhum. Mas, enfim. Todos eles obedecem a essa deusa. E, ao final, como eu disse, do ganhador é concedido esse desejo. O que você quiser, a deusa vai te conceder. Então, a Oriah, que é essa humana, ela vai participar do Kedjari, justamente pra tentar reverter essa situação de fragilidade na qual ela foi colocada. Então, ela participa de diversas provas, até que chega no momento em que ela precisa fazer alianças. Porque, como eu disse, tem algumas provas que são em duplas, em grupos e tudo mais. E aí, ela encontra o Ren, que é um vampiro de uma péssima reputação. É claro, é sempre assim, né? E eles vão começar a lutar juntos. E aí, eles treinam bastante, né? Pra matar ali os outros vampiros, os outros oponentes. É realmente, assim, uma briga mano a mano mesmo. É bem legal de ver as cenas de luta. Gostei muito da criação desse mundo, desses personagens aqui. Os vampiros são muito cruéis, então não tem aquele negócio, assim, de romance fofinho. É crueldade mesmo, e muito jogo político também. Eu não sei se esse é o primeiro livro da Carissa, mas eu achei maravilhoso. Fiquei muito intrigada pra ler o segundo livro, porque esse aqui termina. Gente, tem uma reviravolta aqui no final desse livro que eu fiquei, Não, não é possível que isso tá acontecendo. O meu queixo caiu. Eu meio que previ que uma coisa lá ia acontecer, mas a outra me deixou, assim, de queixo caído. Então, se você já leu esse livro, por favor, comente comigo. Ele tá super hypado, agora no momento, lá na gringa, né? Pra quem gosta de fantasia. Tem muita gente falando sobre ele, e eu acho que realmente vale a pena, e eu tô bem curiosa pra ler a continuação, porque eu preciso de respostas. Ele terminou, assim, num gancho pro segundo livro, de um modo muito, muito, muito bom. Bem, pro final, agora, desse vídeo, eu vou tentar fazer uma espécie de TVR. Se você me acompanha mais tempo, você sabe que eu não costumo fazer listas, assim, do que eu quero ler, porque eu não gosto de me sentir obrigada a ler livros, né? Eu gosto, eu sou uma mood reader. Eu gosto de ler conforme o meu humor, porque, gente, eu todo dia, eu acordo com vontade de ler alguma coisa diferente. Aí, às vezes, é complicado, né? Mas, novembro é o mês do meu aniversário, é o meu mês favorito, e eu gostaria de me dar leituras maravilhosas. E, por isso, eu meio que fiz aqui uma pilha de algumas leituras que eu já estou fazendo, então, eu tenho certeza que eu vou finalizar em novembro, e de outros que eu gostaria de ler. Bom, por exemplo, livros que eu tenho certeza que eu vou ler em novembro. O primeiro deles é o The Three Musketeers, do Alexandre Dumas. Esse eu vou ler com os meus alunos, né? O nosso livro do mês de novembro, que eu escolhi. É especificamente um dos meus livros favoritos, né? Porque eu adoro conversar sobre literatura, e quando é um favorito, então é melhor ainda. Então, em novembro, a gente vai discutir esse livrinho aqui. Estou lendo com duas alunas, Emma, da Jen Austin. Então, a gente vai reservar sempre um dia na semana para discutirmos essa história. Se você está aqui há mais tempo, você sabe da minha relação um pouco delicada com a Jen Austin, né? Mas, assim, eu espero que esse eu ame de paixão. Eu realmente estou aguardando esse momento em que eu vou amar um livro da Jen Austin. E é claro que ler com os alunos, né? Ler com uma pessoa querida, sempre é muito mais divertido. Então, eu estou colocando, assim, altas expectativas nessa leitura. E eu acho que vai ser bem legal. Agora, vou mostrar dois livros que eu estou lendo no momento. Já estou ali me encaminhando meio do meio para o final. E que, com certeza, eu vou terminar agora no início de novembro. O primeiro dele, gente... Meu Deus, é outro surto na minha vida. Que é o Divine Rivals, da Rebecca Ross. Se você está aí na internet, você já deve ter visto esse livro, porque está o maior hype, principalmente na gringa. Inclusive, ele já está em pré-lançamento aqui no Brasil. Vai ser lançado no final de novembro. Gente, uma edição, assim, lindíssima brasileira. Vem até com uma eco bag. E eu estou gostando tanto desse livro que eu já estava pensando em comprar a edição em português. Mas vamos ver, né? Eu acho que vai dar bom. E, assim, eu estava pensando em fazer um desafio literário, né? No Instagram, e pode ser por aqui também, que é o Novembro Fantástico. Vocês sabem que eu estou nessa de ler livros de fantasia. Eu fiz alguns desafios literários nesse ano. Fiz o Abril de Não-Ficção, o Júnior Biográfico. E são coisas muito legais que instigam a gente a ler nove gêneros. E, enfim, eu acho sempre muito divertido. E a minha ideia para novembro, por ser um mês muito especial para mim, é realmente ler um livro de fantasia. Então, eu já deixo aí o convite para vocês lerem algo de fantasia. Caso alguém queira embarcar nessa comigo, eu acho que vai ser bem divertido. Eu já estou postando aqui as minhas escolhas para o Novembro Fantástico, né? Então, Divine Rivals vai fazer parte aí dessa minha escolha. E eu estou amando. Vale muito a pena essa leitura. O hype que ele está tendo merece, porque é, assim, maravilhoso. E ele é sempre um livro muito comparado com o Fourth Wind. Pode ser que eu faça aí uma resenha comparando os dois, mas, assim, o Divine Rivals tem uma pegada muito mais histórica até onde eu li. Mais do que fantasia. E o outro livro que eu estou lendo de fantasia, que também vai fazer parte aí do Novembro Fantástico, é o segundo volume de Crescent City. Esse é House of Sky and Breath, ou em português Casa de Céu e Sopro, se eu não me engano. Já estou me encaminhando aqui para a metade, eu estou na página 300 e eu estou gostando muito. O início desse livro foi um pouquinho complicado para mim, porque eu estava achando muito chato ali a relação da Bryce com o Hunt, e eu já estava preocupada, mas agora eu já estou gostando de novo e, enfim, mas é porque é um calha massa, né, e eu estou lendo um pouco mais devagar, em concomitante com outras leituras. Mas, assim, Sarah J. Maas, né, tem que ter, vai ter que ter Sarah J. Maas nesse mês. E o último livro que eu separei aqui nessa lista, que eu realmente quero ler muito, é Kingdom of the Wicked, da Carrie Maniscalco. Esse já tem em português, eu acho que é O Reino das Bruxas, se eu não me engano, uma edição que saiu pela editora Darkside, lindíssima, e aqui é um romance de bruxas com demônios, também tem um assassinato, e parece que essa bruxa vai em busca do assassino, alguma coisa assim. Portanto, é uma sinopse que muito me interessa, e eu acho que eu vou gostar bastante. Se você já leu esse livro, por favor, me avise, porque ele também aqui está no topo das minhas prioridades. Então, essas são as leituras que eu pretendo fazer em novembro. Pode ser que mude totalmente? Pode, né, porque eu sou essa pessoa aleatória. Mas, em tese, eu quero muito, muito, muito ler esses livros, e é claro que a maioria deles já está sendo devidamente encaminhado, então, é provável que sim, eles apareçam lá no vídeo de leituras de novembro. Me contem aí como é que foi o mês de outubro para vocês, quais são as expectativas que vocês têm para o mês de novembro, se vocês vão fazer TBR, se vocês têm esse costume. Eu estou tentando pela primeira vez, bora ver se vai dar certo, se não vai, né? A vida é feita de tentativas, e aqui eu estou fazendo uma de fazer TBR. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!